Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 20.800 dólares. Bitcoin que até tenta romper o topo dos 21.500, mas cai na madrugada e volta para essa zona que a gente está segurando. Meu principal objetivo no vídeo vai ser fazer uma atualização do preço, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias e com a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Mader. Investidores, eu quero começar aqui hoje falando um pouquinho sobre o Bitcoin no semanal. A gente vai discutir um pouquinho sobre a nossa resistência da região dos 21.500 dólares. Depois a gente vai falar sobre suportes e zonas importantes em tempos gráficos menores, abaixando para o diário para 4 horas, para 1 hora, para 15 minutos. Também vamos atualizar o S&P 500 aqui, que está no feriado, mas os futuros estão abertos. E vamos também falar um pouquinho sobre a nossa análise de sentimento e onde as instituições estão no momento. Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Queria lembrar para vocês que hoje dentro do escritório, se você está com o seu trial, você vai ter acesso no meu plantão às 5 horas à nossa carteira de investimentos. A gente vai falar de longo prazo também e depois a gente vai buscar os trades, tá bom? Hoje a gente também vai falar muito de longo prazo, não deixa de conferir meu plantão às 5 horas. Beleza, vamos lá. Investidores, vamos começar aqui então falando um pouco sobre o semanal. E no semanal é muito interessante a gente lembrar que nós estamos tentando reverter uma tendência de baixa que vem já há alguns anos, um ano de tendência de baixa. E basicamente o que a gente precisa é se manter acima dessa região aqui dos 21.500, 21.600 dólares, tá bom? Se o preço conseguir romper essa região e se manter além dela é um ótimo sinal, para mim é um sinal de força que pode levar a gente a uma continuação desse movimento de alta para quem sabe a gente já ir buscar esses topos próximos dos 23 e depois lá mais próximo dos 25.000 dólares, tá bom? Mas para isso a gente vai precisar fechar candles acima dessa região no semanal, tá? A gente fechou uma semana maravilhosa, um candle maravilhoso aqui na última semana. E esse candle dessa semana também vai ser muito importante para a gente ver para onde o preço vai, tá? Além disso, o próprio S&P 500 amanhã na abertura pode nos dar dicas aqui do que vai acontecer, tá bom? Então é feriado lá nos Estados Unidos hoje, amanhã tem uma abertura que vai ser importante. Se o S&P 500 continua subindo aqui, olhando no semanal também, e faz o pivô no semanal acima dos 4.100 pontos, seria um ótimo sinal, seria uma confirmação da alta aqui para a gente ir buscar topos mais acima. Porém, se a gente voltar e perder os 3.800, peça o sinal. Então cuidado com os 3.800 e olhe para o rompimento confirmado dos 4.100 dólares, beleza? Falando um pouco sobre o Bitcoin aí, já abaixando aqui o tempo gráfico, a gente entende que nesse momento aqui, olhando esses volumes, a gente tem bastante suporte abaixo e... Está levando em consideração como a gente já está fazendo um fechamento acima dos 20.000 dólares, que a gente já está consolidando nessa região, que é um novo range, é muito claro para mim que retestes vão dar oportunidade de compra no Bitcoin, beleza? Então a gente vai ficar de olho a partir da região dos 19.500 dólares para potenciais compras no 4 horas no Bitcoin. A gente vai discutir isso com calma lá dentro do escritório e nos próximos vídeos aqui, beleza? Além disso, gostaria de lembrar vocês que se a gente olha para o sentimento, a gente continua com um sentimento interessante, tá? A gente tem um long short rate ainda abaixo de 1 em 0.86 e apesar de a gente ter tido muita compra lá ontem nos 21.500, quando o preço cai, a gente de novo tem muita venda, né? Então a gente teve uma venda aí na madrugada bem forte ali de mais de 300 milhões de dólares. Então quando a gente está caindo agora, por exemplo, abaixo dos 20.700, já tem muita venda. Então a gente está tendo muita venda, tá bom? Isso inclusive está formando divergências no nosso indicador aqui no nosso CVD, beleza? Então tem muita gente vendendo nesse momento, tá? Então a gente tem suportes importantes justamente nessas regiões aqui de curto prazo por causa desse tanto de venda. Eu destacaria alguns pontos, tá? Primeiro ponto de suporte no curto prazo, os 20.500, tá? A gente não conseguiu fechar quendos nos 20.500 há bastante tempo já, né? Perder esses 20.500 seria um mau sinal para a gente continuar caindo um pouco além e quem sabe, enfim, ir buscar essa zona de suporte ali mais próximo dos 19.500 dólares, o que na minha visão pode começar a dar oportunidade de compra pensando no 4 horas do Bitcoin, beleza? Além disso, já olhando aqui um pouco mais abaixo, a gente precisa romper alguns topos importantes agora. Primeira zona, região aqui dos 21.000 dólares, beleza? Começar a se manter nos 21.000 dólares é um bom sinal, é onde a gente precisa ficar de olho aqui no preço voltando a recuperar, tá? Então acima dos 21.000 dólares, bom sinal, abaixo dos 20.500, mau sinal. Mas pra gente realmente confirmar esse rompimento, né? Seria um rompimento ali dos 21.500 dólares. Começou a fechar diário aqui em cima, galera, é olho pra uma continuação do movimento autista, o que seria muito bom, beleza? Falando um pouco sobre o próprio S&P, nesse momento, como eu disse pra vocês, a gente tá fechado, a gente tem uma semana aí com bastante, bastantes indicadores, tá? Hoje às 11 horas tem vários indicadores lá na China que pode ter certa volatilidade. E durante a semana aí temos indicadores na Europa, temos indicadores nos Estados Unidos, PI e tal, então a gente vai sim ter bastante volatilidade essa semana, tá bom? E falando um pouco sobre o sentimento, então a situação do sentimento me parece legal, tá? A gente continua com o sentimento bem legal, olha só o long short video caindo agora pra 0,84. A gente continua tendo aqui muitas pessoas vendendo, quando a gente cai, o open interest cai, tá bom? Então pra mim isso é um bom sinal. Falando um pouco sobre as instituições, nesse momento eu gostaria de destacar alguns pontos, tá? A gente tem mais suporte abaixo do que resistência acima. Então quando a gente olha aqui próximo do preço, olha só, a gente já tem algumas instituições tentando segurar em 20.200 dólares, que é um fundinho importante também, vocês lembram que a gente caiu no primeiro dia na madrugada lá? Se perder esses 20.200 dólares a gente pode ir lá testar mais próximo daqueles 19.500, onde tem mais ordens aqui e a gente pode ter aquelas compras no 4 horas, beleza? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esquece de deixar o like e se inscrever, caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. E lembrando pra vocês, a situação do Bitcoin continua boa ao meu ver. Só da gente estar fechando acima dos 20.000 dólares é um ótimo sinal. Acredito que a gente ainda vai ter mais alta nos próximos dias, tá bom? Mas eu acredito que ao mesmo tempo a gente está numa zona muito importante, é uma zona de resistência. Então realizar, colocar parte do dinheiro no bolso faz sentido, é o que a gente fez. A gente vendeu uma parcelinha dos nossos Bitcoins e mantém uma grande parcela pensando em prazos maiores, beleza? Então atenção para cumprimentos confirmados dos 21.500 e dos 21.500, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e a gente se vê aí, primeiramente, dentro do escritório, pra gente hoje ter esse plantão também falando de investimentos de longo prazo. e hoje eu vou apresentar minha carteira, falar das altcoins e tudo mais. E dependendo da volatilidade aqui no canal. Um forte abraço. E hoje eu vou apresentar minha carteira. Um forte abraço. E hoje eu vou apresentar minha carteira, falar das altcoins e tudo mais. E hoje eu vou apresentar minha carteira.